Ei! Isso aí não, isso aqui é uma... Ó, uma armadilha. Ai, meu Deus do céu! Meu pai! Ae, Fiesta! Desiste que a gente vai na fila! Ó! Tem coragem de ir? Não é mais! Vamos avançar aqui! Ae! 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 O queijinho aqui nem que me pague eu vou Aí nem pagando eu vou Quer ir, Ericka? Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou sorrindo Ele falou? Aí o Otávio tá gostando, né? É só com 15 anos? Você é doido? Eu não vou nem que me dê 200 segundos aqui Oi Mãe